Olá, eu sou Melissa Guaraná, do escritório Bourbon Guaraná Arquitetura. Estamos aqui nesse ambiente que faz parte de uma cozinha e podemos observar elementos rústicos e refinados, trazendo uma mistura bem sofisticada. Sou Renata Bourbon Arquiteta. Como podemos observar, essa parede está no revestimento rústico 3D, que é uma tendência na arquitetura atual. Ela traz diversa atividade e modernidade ao ambiente. É importante também ter uma luz para valorizar a textura. Essa mesma madeira está presente nesse nicho, porém com acabamento diferente. E o grande ponto de sofisticação está nesse painel, no alto umbilho preto, certo? Que ele é um dos três componentes que tornam esse ambiente um ambiente harmonioso. Isso e muito mais você encontra em uma de nossas lojas FINGER. Consulte o site finger.ind.br